Era pra gente ter pegado um refri de um litro, mas também de lá pra cá ia começar a esquentar. É bom, eu tava olhando pra aqui próximo pra ver se tem algum mercado, alguma turma, mas não tem não. Olha a menina ali, já dormiu, 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 na parte da pista lá. Veneno castanho. Almoço pronto, macarrão sem nada, só macarrão e sal. E sardinha e matada. E sardinha. Depois vocês falam, apesar de que ninguém falou, o que mais fala é ela. Que fica passando fome. Eu passando fome? Eu disse que nada. Que é invenção dela, né? Que questão aí da... Aí a gente vai deixar pra lavar no posto. Pra economizar essa água. Aí a gente vai deixar separadinha aí pra gente lavar no posto. Abri o queijo. Será que tá legal o queijo? É, bota aí. Cadê o queijo? E tu pegou o queijo pra quê? Tá aqui dentro. Queijo não é, tá com medo. Então pronto. Mas agora vai ter que ir marrar, né? Ah, eu tô passando também. Ah, eu tô passando. De boa Na beira da estrada Vamos lá comer, né? Comer pra seguir viagem Vê aí logo se tá bom Bem que ela não vai dizer que tá ruim, né? Foi ela que fez É Deu um banheiro ali mesmo, a gente lavou Leu, esqueceu Na realidade ela tinha lembrado Me deu, aí disse Duas buchas, ela é mesmo de guarda essa Não, guarda duas, duas não Foi uma que você precisou que era duas Teve que lavar na mão aí Mesmo assim não ficou ainda Ainda mais que é sardinha aí, já sabe, né? O cheiro É, vai ela, e limpa alguma coisa ali Aí vai, limpa a colher Meu Deus do céu A gente almoçou Depois da carreta lá Eita, pior que tá cheio mesmo Gente, não tem bucha, tem nada E pegou no botinho Ai, ai E a panela agora? Vai, guarda isso aqui Não, a panela bora tentar deixar ela ir até chegar em lugar que a gente acha Não tem como não Não tem como não Se pegou Não, bota Isso E agora? Bota cá embaixo Assim, embaixo Aí Segura aí Segura aí Tirei um saco plástico pra botar a panela Não era, Júnior? Não vai quebrar não, Júnior Tem alguma coisa errada aí É o prato que tá fora do lugar Os pratos não vieram aí Caiu Salvo pelo Gogo É o prato que tá no saco plástico É o prato que tá no saco plástico Eu não gosto disso Eu sei Mas agora não vai dar Que vai ter que tirar aqui, ó Aqui, vai ter que tirar esse, ó Esse Moço Se minhas coisas foram pra sua casa ontem Sim, mas eu tava arrumando Tudo chegou Agora eu chego Vamos lá Moço, calma, moço É só o primeiro dia Vai vir muitos perrengues ainda Esse Júnior Ele quer ter a vida aqui Como se estivesse dentro de casa Na estrada Não, mas essa é de DNA Eu sou chato Sim, mas não tem como ter Totalmente igual Nem casa não, meu filho Era bom o saco, velho Isso aí Não tem o saco não Pra botar Isso, é Isso aí é lixo Esse do chão é lixo Não deixa Confere ver se não tem Alguma coisa dentro Não Ai, ai, viu Isso aqui é um hip Muito chique Na primeira Primeira que a gente parar mesmo Mas separa essas cordas direitinho Paro Mais uma paradinha aqui no post Sozinho O rapaz sozinho aqui tá Graças a Deus Melhor sol do que chuva Isso aí Não vou reclamar não A gente parou aqui Esquecemos, né Esquecemos não Houve um Uma Má comunicação Entre ele E aí Ela foi comprar ali agora Ela foi comprar aqui agora Já no post Tá aqui pra lavar O que a gente comeu Sardinha Aí Aproveitar aquela torneira ali Olha a cara de acabada Olha a cara de acabada De sono Moço, ó Dormiu de noite não foi? Dormi Então pronto Tá de sono por quê? Olha moço De um Aí Pra que o papel higiênico? Hã? Pra que o papel higiênico? Papel de leparcourt Ah Tá ali Vou ali lavar Tinha que desse aqui Não vai molhar tudo Pô senhora Só é uma coisa aqui Vai molhar tudo Não, não vai molhar a raqueta De peixe Joga pra cima Valeu Ah, então tira Tira, tira, tira Então Taran 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 Você é besta A minha sala tá indo Deixa cair não, moço Né, bagaceira Tira, tanto é não Agora é Laue 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 Se não fosse eu Meu pai eterno Porque esquecida é ela É sim Esquecida é ela Tá doido Não é sua, não é filha de uma Tá vendo aí Oi É comparte macia, né Tu vai lavar comparte Pergunta ele qual é o nome Dessa cidade Ah, é o 75 aqui, né 75 Então a gente tá no alto 75 é o lugar A gente ainda vai passar pelo 100, né Irmão A gente já passou pelo 100 A gente já passou pelo 100 O 100 é lá em cima, né Ah, a gente já passou 25 quilômetros É antes de GQE É antes de GQE Ah, a gente já passou Não foi É aquela parte mais alta GQE a gente vai passar agora É que a gente veio de lá É que é Ah, o 100 é aquele alto Que a gente passou lá agora Ah, então o 100 foi onde a gente almoçou Porque a gente almoçou lá Valeu, irmão Então o 100 foi onde a gente almoçou A gente faz aventura Sem dinheiro Não pode ficar em hotel 5 estrelas Nem pousado O menino deve estar pensando Isso, só tem doido Pois é, almoçamos no 100 Que foi Ali é onde Lavamos parte também É mesmo Puxa, tá grandão mesmo Parece que tem mais Só tem 6 anos o menino O gato ali comendo Olha o gatinho ali comendo Olha a raçãozinha pra ele Pronto Quer água? Bota no bolso da frente, senhora Nenhum desse bolso aqui Tá tudo vazio E a panela vai aí mesmo É, já tá aí Vai aí mesmo Só não bota dentro do saco Pronto Eu quero água pra beber Essa é do posto Não tem nada não É melhor a outra, né A gente já pagou pra uma água Porque eu lá bebi até a água do chão Nessas aventuras Nessas aventuras Vai bebi a água Não tem nada, né Nessas aventuras Nessas aventuras Mas não tem nada É Jesus Oh a tua Não tem nada O checo O checo I remember little times when we watched the sparks of fire Now I don't know you, you don't know me too Stars shone in our eyes like the lights of fireflies We were obsessed and we felt both in our chests Your heart was full of dreams, it made you feel extreme Give me a sign if you keep it in mind But somebody told me that it's over, I know it's true You made me happy for a while I remember bleeding times when we slept on top of cars Now I don't know you, you don't know me too I remember bleeding times when we watched the sparks of fire Now I don't know you, you don't know me too We knew we'd be forever young Now I don't know you, you don't know me too I knew that love would never die Now everybody's on their own If I could see you now, you would stand up from the crowd And maybe you would notice me Then our eyes would meet I would feel my heartbeat When you looked and smiled at me Then our eyes would be so strong We wanted this to go on But now it's only a pleasant memory If I could see you now, you would stand up from the crowd Hey, we've got to do something Oh my gosh, there's a light Oh my gosh, there's a light Oh my gosh, it's hot It's hot Oh my gosh, it's hot I'm not sweating Oh my gosh, I'm not feeling Oh my gosh, it's hot And I'll take my coat It's поклонs It's almost almoçar, saiu oito e dez da manhã, oito e dez da manhã agora é quatro quarenta e três, quatrocentos e quinze quilômetros, tá bom, é uma parada, ver o lugar agora tranquilo pra gente parar pra... Manoel Viturino aqui, né? É, Manoel Viturino, Mané Viturino. É, Manoel Viturino, eu amo Manoel Viturino, diga aí. Lá ele, é, vou comprar um pãozinho agora aí, e aí, vi um posto, vi um lugar de tomar um banho, tomar um banho, ver se dá pra gente montar um acampamento lá pro Traga, no tanto, e aí pronto. Rodamos aí quatrocentos e quase quatrocentos e sessenta km, aí falei, é, livro, já tá na hora, a coruja tá chegando, a coruja que eu falo é a noite, E aí, a gente já tá na hora de procurar um lugar pra acampar, a gente veio aqui e falou pra um rapaz, a boa chave ali, ele disse, ó, gente, pode acampar ali, que é aqui mesmo, ó, nossa casa de hoje, ó, coisa boa, obrigado senhor, obrigado senhor, graças a Deus. Primeiro dia, show de bola, sem nenhum perrengue, tudo tranquilo, já já eu falo pra vocês quanto foi que a gente gastou. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Bom, galerinha, graças a Deus, graças a Deus, está tudo certo até agora, barraquinha montada, rapinho, a gente já tá arrangulando a barraca, não, não, esse aí é, a toalha, cafezinho, acabou de fazer, agora um abraço. Galerinha, agora um abraço. Galerinha, os carros saem hoje, tá sendo calmo. Galerinha, todos, vamos lá, fazendo o bem, sempre é bom fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem que Deus abençoe, independente, faço o bem, faço o bem. Galerinha, já estamos finalizando, tudo certinho, tudo certinho, tudo prontinho, graças a Deus, deitadinhos e eu não poderia deixar de falar com vocês. Galerinha, olha a cara já descansado, botei na Netflix aí, o celular que eu tenho hoje, o gatinho lá fora, filha, mano. Bom, é isso aí, galerinha, por hoje é só. O livro tá aí, se você ainda não é inscrito e assistiu o vídeo até o final, gostou, se inscreve no canal, dá essa força, pra que a gente possa continuar colocando conteúdo aqui, certo? Pra vocês, é isso aí, o vídeo de hoje é hoje, é isso. Diretamente de onde? Não é, pode? Já. Vocês? Poções. Poções, poções, é. Diretamente de Poções, próximo de... Vitória da Conquista. Vitória, dá uma hora de Vitória da Conquista, daqui pra lá, certo? É isso aí, boa noite, tchau, tchau, até amanhã. Até amanhã. Beijos. Tchau, tchau, tchau.